No comboio dos atrasos Vai uma noite acordada Vai a lembrança de um beijo Vai quem perdeu quase tudo E quem não tem nada a perder E vai alguém com um assisudo Por não ter nada a dizer Vai uma lágrima solta Num olhar desamparado Um bilhete de ida e volta Que ainda nunca foi usado Um caso de amor secreto Com perfume de abandono É um olhar indiscreto E por resposta um ar de sono No comboio dos atrasos Vai gente que a gente esquece Vai quem nunca chega a horas E às vezes nem aparece Devagar, devagueirinho Eu conheço tantos casos De quem passa a vida inteira No comboio dos atrasos Logo pela madrugada Vai quem já vai atrasado Quem nem sequer deu por nada Vai dar ao destino e lado Vai quem quer andar no centro E quem do centro nunca sai Vai quem não quer ir lá dentro Mas não sabe aonde vai No comboio dos atrasos Vai gente que a gente esquece Vai quem nunca chega a horas E às vezes nem aparece Devagar, devagar, devagarinho Eu conheço tantos casos De quem passa a vida inteira No comboio dos atrasos No comboio dos atrasos Vai gente que a gente esquece Vai quem nunca chega a horas E às vezes nem aparece Devagar, devagarinho Eu conheço tantos casos De quem passa a vida inteira No comboio dos atrasos O comboio dos atrasos Devagar, devagar, devagarinho No comboio dos atrasos Devagar, devagarinho Vai gente que a gente esquece De quem passa a vida inteira